O tema desta 26ª Semana Cultural é a voz, assim no singular, para lhe darmos uma força omnipresente e omnipotente, mas que depois se desdobra em mil outras vozes. E são essas múltiplas perspectivas, essa polifonia, digamos, de pensamento, de expressão que nós queremos e esperamos convocar com o tema desta Semana Cultural. Para muitos jovens, o 25 de Abril é apenas um dia feriado. Enfim, é o dia da liberdade, é um chavão que se aprendeu, mas é, no fundo, poder revisitar aquilo que há 50 anos ou mais, digamos, outros jovens de então se atreveram a questionar um regime, a questionar uma situação, ousaram sonhar mais alto e sonhar de forma distinta. Perceber que aquilo que nós damos como um dado adquirido, a liberdade de expressão, a nossa capacidade de dar a voz, não era assim. E em muitos lugares do mundo, ainda hoje, não continua a ser assim. Portanto, o que pedimos é que, ou aquilo a que convidamos é que os vários parceiros, através, obviamente, da abordagem artística, nas suas múltiplas manifestações, ajudem a revisitar este tema, a revisitar esta experiência do uso da liberdade, do uso fruto da liberdade, naturalmente revisitar as suas fundações e garantir que não vamos perder perante ameaças que, enfim, hoje, como amanhã, como em todos os tempos, sempre existirão. Essas ameaças que pretendem calar a voz, ou pelo menos aquelas vozes que sejam, de alguma forma, dissonantes.